Estou pronto da pedra e não vou me calar Eu sou curioso e quero saber Se é bom para o mundo, se vai melhorar É proibido porque a luz, a luz da imaginação Acende o coração e o leva a curiar Buscar o mundo é conceber, o que é muito saber Desejo de criar É sempre assim, o proibido traz a sedução No início ao fim, o paraíso é a tentação Eu digo e mostra que é mais nesse jogo Vivemos com a chama da evolução Andar a esperança e o amor Alquimia do meu ser